Pedro Rocha Filho, o Peter, era conhecido em toda a cidade por seu bom humor e simplicidade. Ele faleceu em junho deste ano, após ser atropelado por uma motocicleta enquanto atravessava a rua em frente à Praça Cesar Alvim. A saudade ainda permanece, e o artista plástico Marco Santana resolveu homenagear seu amigo. Aqueles que passavam pelo entorno da Praça Padre Colombo, no bairro Rodoviários, eram observados pelo Super Peter, representado em um mural na rua. Marco falou da inspiração na amizade com o Peter, que o motivou a trabalhar madrugada adentro. A inspiração é baseada na amizade que eu tive e tenho com o Peter. O carinho que eu tenho por ele, e não só com o Rio, porque ele representa nessa cidade. Então acho que não tinha, pelo menos nesse momento, ninguém melhor para ser homenageado com o meu Rio. Tem as nove horas, agora já devem ser umas nove, dez, tem doze horas que eu estou fazendo ele. O artista também destacou o apoio da comunidade, e falou como todos devem ter um pouco de consciência de querer proteger, espelhados na inocência de Peter. É por isso que está demorando mais que o normal, porque toda hora para um, uma elogia, né, isso é um gratificante, você sair de casa para fazer um trabalho, igual a isso é um trabalho voluntário, né, então assim, é muito bacana, você ver o carinho que as pessoas têm, principalmente pelo Peter, vamos dizer assim, um super-herói, né, e que cada um possa ter um pouco disso, dessa consciência. Não é só se fantasiar, é se sentir um super-herói, querer defender, querer proteger.